Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, trazendo pra vocês mais uma vez Slime Rancher Esse jogo maravilhoso que eu adoro de todo meu coração, velho, de todo meu coração Mas antes da gente começar qualquer coisa, eu quero lembrar vocês, gente, não esqueça de dar uma passada aí embaixo agora, velho Vai embaixo rapidinho agora e deixa o like nesse vídeo, mano Não esquece de deixar o like porque isso ajuda demais também, tá ligado? Eu sei que vocês estão gostando e aí eu também ajudo na divulgação do canal e é isso daí, então não esquece de deixar o like E também se inscrevam no canal porque é muito importante, cara, pra vocês estarem recebendo os vídeos novos e ativem o sininho Por caso que se não ativar o sininho vocês não vão receber vídeos como, por exemplo, o Slime Rancher que o YouTube não vai divulgar, tá ligado? Então ativem o sininho e é isso, vamos então pro vídeo agora que eu quero mostrar uns negócios massa pra vocês Eu coloquei mods no meu Slime Rancher, exatamente, Alive Ventura, você colocou mods no seu Slime Rancher? Eu coloquei mods no meu Slime Rancher, vocês acreditam nisso? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro começar normal, como qualquer um começaria Vamos alimentar os nossos queridinhos aqui, ó, que estão passando fome e vamos guardar o resto aqui Por caso que, né, a gente tem que guardar essas mangas aqui, né, meu querido? E olha só, agora eles vão dar coisa, agora eles vão dar coisa, hein Tem uns aqui que não tão comendo, que era pra tá comendo e não tão comendo Deixa eu pegar aqui um negócio, vai, come, come tu também Pronto, agora eles comeram O negócio tá alimentando de novo, eu acabei de dar comida pra eles Tá bom, tá bom, esquece, vai Vamos pegar aqui todos os plots que eles tão dando Que eles tão dando bastante, que eu tô ligado que eles dão tudo duplicado por causa que, né Rapaz, tem até mais do que eu achei que teria, pra falar bem a verdade Tem mais do que eu achei que teria E vocês aqui deram o que? Ah, velho, plot rosa não é minha praia, tá ligado? Eu vou jogar esses rosinha aqui fora, tá ligado? Eu vou ter que jogar eles fora, porque plot rosa não é tudo aquilo, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte, vamos primeiro vender aqui, ó Ele é oito pila, olha ali, meu Deus do céu Eu sei que o market agora ele tem suporte pra mais portes Por causa que eu coloquei mais slimes no jogo, olha só Existem outros slimes pra se colocar Bom, conseguimos 1125 Vamos fazer o seguinte, eu tô com essas galinhas aqui Vamos fazer um puleirinho Olha aqui, é um galinheiro, vamos criar um galinheiro Ok, temos aqui, vamos botar as galinhas aqui Temos três galinhas aqui dentro Vamos deixar elas procriando, fazendo delas Tá ligado? O que mais que eu posso botar aqui? Eu posso fazer uma cerca alta, mas não preciso, porque as galinhas não pulam Tem um pasto primavera, que que é isso aqui? Uh, nossa, mas é tudo muito caro, né? É tudo muito, muito caro Deixa quieto esse negócio aqui por enquanto Eu vou utilizar, na verdade, velho Eu quero utilizar dinheiro aqui, ó Porque eu quero botar o solo adubado Isso é importante Tem um espanta slime também, mas eu não tenho slimes aqui soltos pela fazenda Então não tem problema Ó, vamos primeiro se livrar aqui de um dos problemas que eu tenho aqui Que é esse slime aqui Ele pode ir pra casa do caixa prego Vai embora, vai embora Larga o gaitinho rosa Não te quero mais Vai todo mundo pra água Todo mundo embora, tá ligado? Não quero saber Vai lá, vai-te embora Vamos pegar aqui a nossa frutinha Vamos guardar tudo de novo aqui, né? Ela tá alimentando o bagulho muito grande aqui Vamos botar slow Vamos botar as frutinhas aqui tudo de novo Beleza Tá tranquilo? Vamos só fazer uma última coisa, velho Eu quero colocar uma caixa de som aqui Porque era um negócio que eu já joguei esse jogo por muito tempo E eu não sabia E me disseram nos comentários Muito obrigado Disseram que se eu colocasse a caixinha de som O boom não explodia Então eu coloquei uma caixinha de som Muito obrigado Eu não sabia disso Vamos desbravar então Vamos procurar os novos slimes Eu queria encontrar pelo menos um novo slime, velho Eu queria encontrar um, vai Só um Ai, ai Eles tão matando as galinhas Não mata as galinhas Vai embora, slime rosa Slime rosa é uma praga, mano É uma praga, mano Tá, eu quero criar novos slimes lá Tá ligado Só que pra isso Eu preciso alimentar aquele Aquele gordo, mano Eu preciso alimentar aquele gordo E pegar uma chave nova Aquele lá que come galinha Tá ligado Já é pra Joguei o pintinho fora sem querer Tadinho do pintinho Desculpa aí pintinho Vou pegar aquele galo ali Vai Vem galo Ó a galinha vindo voando Caralho, mano Ela veio Ela só queria vir Tá ligado Ela veio Caraca Nossa, eu acho que isso aqui já dá, gente Já dá Já tá ótimo Já vamos lá alimentar aquele cara Vamos pegar a chave, vai Cara, eu tô ligado que tem uma entrada pra lá também Que eu não vou muito, geralmente Vamos liberar primeiro esse cara aqui, ó Come, meu querido Come essas galinhas aí, vai Caralho, ele ainda Nossa, mas eu já dei muita galinha pra esse cara Cês tão ligado que eu já dei muita galinha pra ele Vamos pegar mais galinha, então Vamos dar mais galinha pra ele Os caras já comeram todas as galinhas aqui Meu Deus do céu Esses slime rosas Ó, vamos dar uma olhada por aqui Ver se eu acho galinhas aqui Aqui só tem uns carinha puto, né Da vida Eles tão putos da vida aqui, é Ah, aqui tem galinha Olha só Tem um monte de galinha aqui Vamos pegar Vamos pegar todas as galinhas que eu consegui Meu Deus do céu Eu só queria Meu pai amado Tá nascendo pintinha aqui pelo menos, tá ligado Conforme eu tô pegando as galinhas Tá nascendo pintinha Então não vai ter problema Tá, peraí que tem uma infestação de tar Infestação de tar nunca é legal Nunca é bacana Nunca é boa Aqui vai todo mundo embora Todo mundo pra casa do caramba Isso aí Foi todo mundo pra casa do caramba Cês podem ficar todo mundo tranquilo Os caras tão todo mundo assustados Olha ali Que que é isso, cara Que que é isso Tu tá o quê? Tu tá brabo, né Vai embora então Vai embora Tá com fome, tadinho, né Joguei ele embora porque ele tava com fome Vamos lá Ô meu querido Por favor, não precisa Aí, ó Vou guardar essas aqui Vou guardar essas outras galinhas aqui Porque eu quero levar elas pra minha casa Cara, eu vou pegar o gatinho Porque o gatinho realmente Ele é legal E ele dá uma grana legal Tá ligado Então eu vou misturar ele com alguma coisa Vamos ver aqui, ó Eu não peguei chave, né Nesse daqui Nesse daqui ele não dá chave Eu esqueci disso Olha, eu ganhei um ornamento de galinha Ai Joguei a galinha errada Ganhei um ornamento de galinha Vamos pra casa Vamos levar isso pra casa, vai Galera, talvez a gente tenha um problema Tá ligado Tipo assim Eu não voltei pra casa Por conta que eu ainda não desbloquei Algumas partes na fazenda E, né Eu vim parar no meio aqui Num lugar que eu ainda não tenho desbloqueado também Então, basicamente Eu vou ter que voltar pra casa andando O portal não serve pra nada no momento Eu queria muito ver se os meus mods estão funcionando Mas eu acho que eles não estão Tô começando a achar que eles não estão Caralho, caralho, menor Caralho, menor Peraí que eu achei Nossa Eu acabei de perder um ouro Eu acabei de perder um slime de ouro Eu tinha que ter alguma coisa pra jogar nele Pra ele dropar um plot de ouro Eu acabei de perder um slime de ouro Ah Tá, vai embora, meu irmão Não quero saber Não quero saber Tem alguma coisa ali em cima Eu vou subir ali, ó É, sobe aqui primeiro Vamos subir aqui, ó Agora a gente espera carregar o meu negócio Tô vendo que tem coisa ali Tem coisa ali Eu vou pra ali, meu amigo Eu vou pra ali Nem que eu vá invadir uma área nova Eu vou fazer isso, tá ligado? Eu vou entrar na área nova Nem que seja invadido, meu amigo Onde é que eu estou? Onde é que eu vim parar? Eu não faço ideia O que que é isso aqui? É uma outra área completamente ué Deve ter alguma coisa escondida pro lado de lá Mas eu não tenho tanta força ainda pra ir Eu tô escutando um tar Relaxa, relaxa, pessoal Que eu vim salvar vocês Cadê os tar? Vou matar todos aqui Pera aí Aí, beleza Vamos tentar burlar o game? Vamos Não tem nada a perder mesmo Já tá de noite No máximo eu caio, né? Me fodo, perdo a energia E nasço no outro dia Tá, eu teria que chegar lá, cara Eu teria que chegar lá Mas eu não tenho tanta energia pra isso ainda Tá ligado? Então, vamos tentar Vai, vai, vai Aos poucos eu acho que a gente consegue Consegui Consegui o menor Nossa, nem ferrando Temos uma bela de uma burlada In the freaking game, guys Mas como é que a gente vai fazer Pra levar os bichos pra lá É que eu tô me perguntando, né? Bom, vamos dar uma explorada aqui Pela área nova Que eu desbloqueei Sem ter desbloqueado, né? Porque a Aliventura Is one of the best players in the world Vai, meu querido Come a pogo fruto aí Ele é rock, né? Ele só come legume Eu tenho que trazer a comida preferida dele Ó, vamos liberar aqui, ó Vamos liberar o nosso mapinha Ativado Ativado Ah, eu tô ligado que aqui tem TP pra casa Então eu consigo voltar pra casa tranquilo Vamos pegar aqui os nossos slimes radioativos, velho Eu gosto dele Eu acho eles simpáticos Vamos pegar todos eles aqui, ó Vai Pega esses rapazes aqui Pronto Já temos quatro Aqui a gente tem os pounds de água também, velho Que eu acho eles muito fofinhos, tá ligado? Será que eu pego? Eu vou levar eles, tá ligado? Eles são diferentes Eles dão uns potes E não precisa ficar alimentando Só tem dois? É só dois que tem? Tá bom Pode ser dois Eu aceito, cara Eu aceito dois, velho Tá, já tô cheio Na verdade esse boom aqui não precisava estar aqui comigo Então eu lancei ele pra longe Vamos lá, tá? Eu só tenho que achar a saída Eu tô ligado Eu acho que aqui atrás tem... É um gordo que tem aqui? Eu não lembro Ou é uma saída só direto? É um gordo Tem um gordo aqui rochoso, ó Beleza, estamos chegando aqui na saída do lugar Vamos pra casa Vamos vender esses plots aqui de água E vamos fazer o que a gente veio pra fazer, né? Ó, eu vou tirar esses buns daqui Puta, mas... Ah, não, não é os buns, né? Ah, é os gatinhos Ainda bem Se eu misturasse boom com um radioativo ia dar uma treta Bom, vamos misturar aqui os radioativos aqui com eles Eu não sei se os radioativos... Eles só comem legume também Eu tô com um bagulho de... De fruta aqui E não vai servir de nada Deixa eu tirar essas frutas daqui Vamos guardar elas Que por momento eu não vou precisar delas Eu preciso plantar uns legumes pra poder alimentar a galera ali Porque eles estão sem comida, tá ligado? Então, tipo, deixa eu... O que que eu tô fazendo? Eu vendei aqui esses dois portes Que não vai dar dinheiro ainda Hum... That's the problem Outra vez não, porque, né? Ah, eu tenho... Meu Deus do céu, galera Quem mandou vocês voar dali de dentro Deixa eu fazer... Deixa eu botar uma área aérea Porque os caras... Ah, não dá pra botar área aérea Eu não tenho dinheiro Bom, eu tenho duas galinhas pedregosas aqui Eu acho que eu vou pegar uma dessas aqui pelo menos, tá ligado? Por causa que uma galinha pedregosa é a preferida dele Então ele vai dar dois portes, exatamente E dois radioativos podem comer esses portes, tá ligado? Que é tudo que a gente precisa Então a gente já pode tirar todos os gatinhos daqui, tá ligado? A gente tira todos os gatinhos e pronto A partir daí... Deixa eu botar o meu radioativo aqui dentro A partir daí a gente consegue fazer com que os outros já dê os negócios Então vamos jogar esses gatinhos fora Corta aqui que você não foi embora, meu querido Vai embora Agora ele foi É, é, é... Quase, hein? Quase, hein? Vamos vender esses negócios aqui Só pra gente conseguir uma graninha, tá ligado? A gente precisa dessa graninha Os boom ainda estão estourando Não sei se eles estão nervosos com alguma coisa... Ih, rapaz Pera aí, deixa eu soltar minha beterraba coração aqui no chão Cara, plot de mel daqui a um tempo vai se tornar uma desgraça aqui Porque ele é assim mesmo, ele vai se tornando uma desgraça, tá ligado? Que é muito Eu começo a produzir muito, o negócio vai muito Beleza, agora que a gente tem dinheiro Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer importantes primeiro, tá ligado? Esse slime molhado precisa ter um lugarzinho pra ficar A gente vai dar um lugarzinho pra ele aqui, tá ligado? Compramos uma lagoinha aqui pra ele Vamos botar eles aqui dentro assim Pronto, a gente tem dois puddles agora, né? Ele tá dançando, ele tá dançando E ainda tendo 1.343 Eu vou fazer o seguinte, meu amigo Já que eu queria liberar aquela área A gente vai vir aqui É 1.700 A gente não vai liberar essa área, então Mas a gente pode pelo menos colocar as nets aqui em cima, né? Eeeeeee Vou comprar algum upgrade aqui pra mim também Só pra dizer que eu comprei mais alguma coisa, vai Vou comprar o núcleo de força Por causa que aí eu vou pra mais longe, tá ligado? O tanque de água tá quanto? Tá caro agora, já não tenho mais dinheiro Bom, mas é isso então Eu acho que esse vídeo vai terminar por aqui Não aconteceu muito de muito, na verdade, nesse episódio Eu achei que teriam mods, mas acabou que não teve Não, o que eu tô falando que não teve muito? Eu literalmente invadi uma área nova e eu tenho slimes aqui que eu não deveria ter como radioativo E o PUD, não pode esquecer do PUD, ele é o mais importante de todos Olha que bonitinho, olha que lugar bonitinho que ele fica Olha, eles tão se abraçandinho, ó Que coisa, que que é isso, gente? Não esqueça, gente, vão aí embaixo agora, deixem o like nesse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda bastante na divulgação E pra eu saber que vocês tão gostando dessa série Inscrevam-se no canal também se vocês ainda não são inscritos, mano E muito importante, não esqueçam de ativar o sininho aí embaixo Que é pra tá recebendo notificação de vídeos, como por exemplo esse de Slime Rancher, ok? Eu vejo vocês então no próximo vídeo e é isso Um beijo, tchau!